E agora amigos da Globo tem que homenagear essa fera Marcelinho Carioca, falta na entrada da área O time do Corinthians todo ali, decisão amigo Aí o pé de anjo, autorizou o lábito, bateu Olha o gol, olha o gol É do Corinthians Aí o Alex Dias, partiu com ela, partiu na boa Tocou para Romário, para Romário Edmundo, aí Edmundo, um animal, animal, animal Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Aí o Edmundo, uma chuva de gol para Marcelinho Carioca Alex Dias botou na frente o toque, bateu Olha o gol, olha o gol Brincadeira mesmo Quem sabe faz ao vivo E agora chegou a hora de ressuscitar Grandes artistas do passado Vem aí Um dos maiores cantores bregas do Brasil Reginaldo Rossi Garçom Dormigão Obrigado Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom 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 No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza A sua mesa de bar Quero tomar portas Com a minha embriaca Quero tomar portas